Vou interromper só um pouquinho porque a Daniela já está pronta para mostrar para a gente um outro exemplo. Embaixo de todo o concreto de São Paulo existem centenas de rios que foram escondidos pelo desenvolvimento macropolítico da cidade. Para revelar essa rede de quilômetros de água surgiu a micropolítica do projeto Rios e Ruas. Quem conta para a gente essa história é a repórter Daniela Berti. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Andressa. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O projeto Rios e Ruas surge para reconhecer as principais bacias hidrográficas da cidade e disseminar a importância de conservá-las. Principalmente gerando uma percepção com relação aos vários rios invisíveis existentes na cidade de São Paulo. Hoje nós estamos na praça que se chamava Homero Silva e agora se chama Praça da Nascente porque existe aqui a Nascente Água Preta. Que é uma nascente corrente, enfim, ela está aqui ao céu aberto, mas em um local urbanizado. Quem conversa com a gente hoje é o José Bueno, que é arquiteto e urbanista. José, na sua opinião, qual a importância de preservar não só essa nascente, mas as nascentes e rios? Boa tarde. Bom, boa tarde. Bom, preservar as nascentes e os rios é preservar a vida. Ou seja, a gente está falando de preservar a vida, a natureza urbana do território onde a gente vive e preservar a nossa própria existência como espécie humana. E é fundamental essa preservação. E antes disso é importante entender que não é possível preservar ou cuidar daquilo que a gente não vê. Então muito do nosso trabalho começa na percepção, começa em trazer essa realidade à tona de que são centenas de rios, são milhares de nascentes como essa. E as pessoas desconhecem. São Paulo aprendeu a não saber dessa realidade. Então uma vez apresentado, uma vez as pessoas vindo, passeando, reconhecendo que rio é rio e rio não é esgoto, existe uma confusão a respeito disso, o dever já é imediato de preservar essa vida e ter essa natureza presente na nossa cidade. E a gente não está no interior, a gente está aqui perto da estação Vila Madalena, Vila Pompeia. Essa região aqui é uma região reencontrada de vida, reencontrada na cidade. Na sua opinião, a descoberta desses rios, enfim, desses riachos das nascentes pode transformar a cidade e também conscientizar as pessoas? Não, é importante entender que a cidade é plástica, ou seja, a visão nossa é de uma cidade com seus rios recuperados como é tendência mundial, de várias metrópoles pelo mundo estão recuperando e reencontrando e revitalizando o espaço urbano, trazendo essas águas de volta, não só as nascentes, como os pequenos riachos. E o grande impacto que tem essa mudança na cidade tem a ver com a reapropriação das pessoas. Quando a gente olha para essa nascente, para as várias iniciativas que estão acontecendo na cidade, elas surgem de um punhado pequeno de pessoas que resolvem colocar a mão na massa, fazer algo de positivo, numa escala muito pequena, numa escala muito local, muito regional, mas de profundo impacto sistêmico. José, muito obrigada pela sua participação. Quem se interessar, enfim, mais informações do projeto Rios e Ruas, basta acessar www.rioseruas.com. Andressa, com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.